E vamos começar a melhor run de todas aí, se eu soubesse estaria hypadíssimo há tempos pra assistir. Vamos lá, agora vamos falar do jogo aqui, velho. Me conta isso aí, Sonic, você é o cara, velho, você é o cara, vai lá. Você já tá vendo as dicas aí, você não pode estressar a linha, porque a linha pode estourar, e é muito importante você cuidar da sua linha, até na pesca mesmo, porque você tem níveis de linha pra pescar. Se você pescar um peixe muito pesado, com uma linha muito fina, a linha vai estourar, não importa a sua vara. E aí, normalmente eles tem que sentir como tá a linha e a puxada do Frog, pra não estourar a linha ou o Frog fugir. Eles vão jogar na versão de PC aí no teclado, são dois jogadores no mesmo teclado. E aí começa a história do Big The Cat, eles vão cortar as cutscenes, mas ele tava junto com o Frog. O Frog come uma Chaos Emerald, e pega o trem, e aí ele vai atrás do Frog. E aí ele acha o Frog aí, só que o Frog entra no esgoto, e ele vai pra baixo do esgoto. A principal movimentação do Big A tem que ser pulando, porque ele é muito devagar andando. E o Sonic Adventure, pra quem não conhece, ele tem um hub grande, ele tem alguns hubs, e os hubs, eles têm entradas pra fases. Eles vão pra primeira fase aí, que é Stardust Carnival, se eu não me engano. Não, é Twinkle Park o nome da fase. E aí, o objetivo é pescar o Frog. E a área é essa daí, eles vão tentar fazer o Stunt Catch. Quase, ele ia fazer assim. A hora que o Frog morde a isca, eles já tiram a vara da água, e isso faz com que o jogo se confunda, e pense que eles já pescaram o Frog. O Frog, ele fica em três níveis, ele pode ficar embaixo, no meio e em cima. Ele não fez o Stunt Catch, mas eles estão fazendo a pesca normal dele. E conseguiram lá. Puxa. Não é fácil pescar o Frog, apesar do que eles estão fazendo, e eles estão jogando os dois no mesmo teclado. E praticamente as fases são só isso, você vai num lugar que tem água, Pesca o Frog. Em algumas fases você vai ter que pescar mais de uma vez ele. E aí agora, ele vai pegar esse Stunt, e voltar pra Mystic Ruin. E ir na outra fase. Eles estão hypados ali, que bem conseguiu correr o carro, mais rápido que o carro. É, porque tá agindo o carro, né velho? É, um controla a câmera, e os botões de movimento, e outros controles e a câmera da esquerda. Nossa. Sim. Então um tem a direção, e o outro tem a câmera? Isso. Vocês não estão realmente chorando por qualquer coisa, né? Sim, chorando por isso. É porque o R e o L, né, são os botões que seriam de trás do controle. Um controla a câmera, e o outro controla... Um controla a câmera pra direita, e outro câmera pra esquerda, na verdade. E aí um controla os movimentos, e o outro os botões de usar a vara. Ó, evolução, hein? Sim. Eu não sei vocês, mas eu tô ouvindo a música do Digimon aqui já. Ali, ele tá subindo da escada, ele pula pra atingir a Lodin Zone e cai. E agora ele precisa quebrar o gelo ali, pra pescar na... O Frog de novo. O Frog, ele vem em posições mais ou menos definidas. Então eles já sabem onde ele tá. Vamos ver se ele vai... Pegou. Ó, 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 interessou, interessou. Eles não podem deixar estourar a linha, eles conseguiram trazer muito rápido. Além do Frog, tem peixes nas águas, então o peixe pode pegar isca no lugar do Frog, e aí você tem que fazer o peixe sair logo da sua vara pra pegar o Frog. Não, isso não é bom. Sim. Tudo bem. Mano, eu não posso esperar para ver a vara, eu espero que vocês estiverem fazendo a big dance lá. Não, cada um tem uma função, pô. Um controla a tensão da linha, com os controles de movimento, e o outro puxa e empurra ali a vara, tipo, ele recolhe ou solta a linha. Tem história, eles tão esquipando a história, só que o Frog comeu uma esmeralda aí, e ficou estranho, e sai correndo, aí o Big tá tentando recuperar ele. Aí toda vez que ele acha ele, acontece alguma coisa, e o Frog sai correndo de novo. E o Big The Cat aqui é um personagem de terror mesmo, por isso que ele tá logo depois de Silent Hill. O sorriso do Big The Cat ali, dá pesadilas pra qualquer um. E a fase da praia, que é a primeira fase com o Sonic. Aí como ele tem a boiazinha, ele pode pescar da água já. Conseguiu, ele tá indo muito bem nas posições do Frog ali, ele tá indo sempre pra isca. Essa fase foi extremamente rápida, eles tão falando que na prática eles tiveram muito problema, e não sei se vocês tão vendo ali no fundo, mas o pessoal tá fazendo a dança do Big The Cat. Não, ele não comeu o sapo, ele captura o sapo pra tentar recuperar a esmeralda, mas ele tá pulando as cutscenes, mas ele consegue escapar. O sapo é o melhor amigo dele, o único amigo que ele tem, só que depois que ele comeu a esmeralda ele nunca mais foi o mesmo. E aí ele sempre vai resgatar o amigo dele, só que o amigo dele sai correndo toda vez que acontece alguma coisa. Aí, é praticamente a única parte de plataforma que tem no jogo. Ele conseguiu acertar aquele pulo ali. Por incrível que pareça, é extremamente preciso você não cair na água, nem antes, nem depois. E aí ele vai encher de água aí, vai ficar já posicionado onde vai cair o frog pra pescar ele ali. Sensacional. Olha isso, next level pesca. E essa run é lotada de RNG, porque a partir do momento que o frog tá na água, o movimento dele é aleatório. A posição que ele começa é mais ou menos fixa, só que os níveis que ele tá na água, baixo, médio ou alto, e o movimento que ele faz é aleatório. Essa daí é mais ou menos uma cutscene do passado. Essa daí é a Tikal na história. Ela que cria o caos. E agora ele vai chegar na verdadeira batalha final contra o K-6. E fiquem olhando ali atrás o pessoal, atrás dos runners. Porque assim, o caos ele tava absorvendo as esmeraldas. Como uma tava dentro do sapo, ele absorveu o sapo. Que é a cutscene que ele vai pular agora. Que é o caos com o sapo dentro. E aí o pessoal lá torcendo pro Big The Cat. E ele vai fazer o que? Ele vai pescar o frog de dentro do caos. Nossa, ele conseguiu ali. De cara. É extremamente difícil essa luta, vocês não tem ideia. Mano do céu. GG. Essa é uma run de Big The Cat. No fim, ele que salva o mundo. E aí eles vão embora no torneio do Tails. Na verdade o que acontece, ele consegue pescar o frog. Aí a esmeralda sai de dentro dele. E o caos engole ela. Só que nisso ele vai embora com o Tornado 2 do Tails. E aí ele volta pra vida dele na floresta. Cara, emocionante. E como os runners conseguiram fazer ali, foi sensacional. Então, sabe, você tem que se vestir igual, tem que ficar igual pra conseguir fazer uma run desse nível. E aí o Big volta ali com o amigo dele, Froggy, a pescar na lagoa. Agora sem esmeralda. Esses guys have pushed the game to like levels that I didn't even know were possible. Like, PraW hit that instant catch glitch all four times. That guy is a crazy person. No WR o cara conseguiu o Stunt Catch as quatro vezes. Que eles conseguiram na última ali. Eles fizeram o Stunt Catch no Perfect Chaos. No Perfect Chaos não, Chaos 6. Eu não sei realmente o que mais eu tinha que dizer. Eu quero dizer, vocês eram incríveis. Essa crowd foi incrível. E é isso. Shoutouts pro Froggy aí. Melhor amigo sapo de todos os tempos. Assim, os dois jogadores estavam num controle só. E ainda conseguiram acertar o Stunt Catch no final do jogo. E o pessoal extremamente hypado pro Big The Catch. Lotadaço lá pra assistir essa run. E eu vou ficando por aqui agora. Sonic, muito obrigado. Um bom descanso. Agradeço a todos que estão aí até três da manhã. O Hugo que tá aí no host já pra me salvar aqui. Pode deixar comigo. Já que eu vou embora até o bicho que quer chegar. Se ele chegar. Chega. Um dia chega. Beleza. Vai lá, bom descanso. Valeu e boa noite a todos. E aí. E aí.